Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio da 2ª temporada do Como É Que É. O meu convidado de hoje nasceu a 25 de janeiro de 1993. É ator, escritor, diretor e produtor e tem dado provas do seu talento com mais de 15 trabalhos em teatro, televisão e cinema não só em Portugal, mas também do outro lado do mundo. Hoje vamos ficar a conhecê-lo um bocadinho melhor e a saber o que tem preparado para o futuro. Com vocês, Lourenço de Almeida. Olá, tudo bem? Um prazer. Bem, a pergunta da praxe aqui que eu faço sempre é como é que era o Lourenço na infância? Lourenço na infância. Lourenço na infância se calhar não queria ser ator, mais devido por ter crescido numa casa onde os meus pais eram artistas. O meu pai era ator, o Joaquim de Almeida, a minha mãe tinha estudado moda e não sei, estava na escola americana em Portugal e na infância. E os meus amigos, nenhum dos pais, eles eram artistas. Ou seja, para mim, o meu pai estava um pouco ausente, um pouco nos Estados Unidos e por isso eu achava sempre que queria fazer outras coisas, não sei. porque, obviamente, a certo ponto queríamos ser jogadores de futebol, quis fazer outras coisas, fui estudar economia. Depois da infância fui estudar economia na universidade, por isso acho que durante muito tempo escondi que queria ser ator ou refugiar-me noutras coisas, mas esteve lá sempre, esteve lá sempre. Houve fases que sim, houve fases que não, diria aliás que na infância se calhar um bocadinho mais, mas mais para o fim do secundário foi quando apercebi-me que tinha-me que refugiar um pouco. Lá está, tu também já falaste aí da escola americana com o teu pai posto, na escola americana com os planos de um dia tu poderes sair de Portugal, mas se calhar ele lá está, ele não imaginava que era para quê que tu ias sair de Portugal, para estudar representação. Como é que desde essa altura em que tu foste para a universidade, para a economia, quando é que te deu aquele, o clique, que tu disseste, não, não é isto, eu não vou esconder mais que a representação e vou falar para toda a gente e é isto que eu quero seguir? Eu, eu acho que foi no, quando estava no décimo segundo, a minha ex-namorada tinha-me dito, tipo, eu já tinha tido um professor que me disse, que me perguntou, então, Larence, o que é que vais estudar para a universidade? E eu disse, ah, vou entrar com a economia, porque tinha escolhido a área de economia, não sabia o que fazer no secundário. Ele disse, epá, eu acho que tu vais ser ator, mas ainda não sabes. E eu na altura já tinha começado a pensar nisso e depois a minha ex-namorada confrontou-me e disse, Larence, pá, eu acho que tu queres ser ator, mas continuas com esta coisa da pressão, não tens a certeza. E eu finalmente admiti-lhe que era isso. Queria fazer e ele disse, então, olha, vamos fazer assim, eu vou-te ajudar. Eu não queria vir para os Estados Unidos na altura, queria ir para o Reino Unido, que era mais perto em Portugal. Ainda estava muito ligado a Portugal, aos amigos, tinha 18 anos. E acabei por descobrir que havia, ela ajudou-me a descobrir que havia uma universidade, que era a Universidade de Glasgow, que tinha um grande programa de economia, era das melhores para a economia, mas que também tinha um grande programa de teatro. E era das poucas universidades ainda no Reino Unido que permitia fazer as duas áreas tão distintas ao mesmo tempo. E ela disse, pá, isto é perfeito, Larence, tipo, podes ir estudar teatro, podes estudar economia, fazer o curso e sair com os Estados Unidos. E eu, na altura, queria de qualquer das formas ir para a universidade, queria ter essa experiência. E, ao mesmo tempo, os meus pais não tinham os dois, a minha mãe andou no IAD, o meu pai esteve nos conservatórios, esteve a estudar no Lee Strasbourg, mas nunca foi para a universidade e fazia questão que o filho fosse. Então, eu disse, olha, isto é perfeito, vou-me candidatar com economia à Universidade de Glasgow, que não era fácil de entrar. Acabei até a ser aceito por universidades, se calhar, que na altura tinham mais nome, mas eu acabei, obviamente, por querer ir para Glasgow, porque poderia fazer os dois cursos. Quando entrei na Universidade de Glasgow, fiquei todo contente. Quando cheguei a Glasgow, a primeira coisa que fui fazer foi à Faculdade de Artes dizer, eu quero mudar o meu curso para economia e teatro. E a senhora ficou a olhar para mim e disse, ah, eu acho que isso não é possível, eu acho que são as duas demasiado diferentes, não sei como fazer. Diz no vosso site, e eu estive a investigar, que vocês ainda permitem fazer. Então, ela mandou-me para a Faculdade de Gestão e Economia. Eu vou, digo a mesma coisa, aquilo criou um problema entre as duas faculdades que ninguém queria assumir a responsabilidade. A Faculdade de Artes lá assumiu a responsabilidade e viraram-se para mim e disseram, pá, isto há 40 e tal anos que ninguém faz esta combinação, por isso vais-nos ter que dar aqui uma semana para decifrar o que fazer sobre os créditos e como é que vais poder fazer isto. Tudo bem. Seguiram uma semana, tinha o meu horário, tinha tudo, os gajos disseram o que eu podia fazer. E pronto, às vezes tinha aulas de economia duas horas e tinha que ir a correr até o outro lado da universidade. Porque os horários tinham sido feitos assim de uma forma só para mim, porque eu era a única pessoa que estava a estudar esta combinação. E eu lembro-me perfeitamente de uma das primeiras aulas, estava a estudar macroeconomia, estava a fazer estes gráficos todos e estava a apontar todos e de repente acaba a aula e eu a fechar os dossiers, a acabar tudo e vou a correr para não chegar atrasado 15 minutos. Tipo, eram completamente cantos opostos da cidade e eu fui a correr, não sei o quê. Entrei mesmo dois minutos atrasados na aula de teatro e metade da aula está tudo nu. E eu, o que é que se passa aqui? Ou seja, acabei de estar a fazer gráficos de matemática e tudo e de repente vou correr e está tudo dentro de um teatro, já não sei quantos todos nus a fazer um exercício qualquer e eu, o que é que se passa aqui? Por isso foi interessante e foi gira, porque são duas partes diferentes do cérebro que estava a utilizar, às vezes no mesmo dia, mas depois acabei por ter muito mais, saí com grandes notas de economia, mas passava muito mais tempo com a malta de teatro e a fazer coisas de teatro. E pronto, e foi assim, enquanto estava na Universidade de Glasgow, que foram 4 anos, lá disse aos meus pais que queria vir para Nova Iorque, continuar os meus estudos de teatro e pronto, eles aí perceberam. O meu pai no princípio era um bocado difícil, como ele tinha visto tantos atores que tinha estudado e o difícil que era a vida de ator, ele nunca me tinha muito motivado, apesar de eu ter crescido sempre atrás dele, a ver o que é que ele fazia, passava os meus verões com ele no set, no platô, enquanto ele estava a fazer os filmes e quando eu lhe disse, pronto, ele apoiou-me a 100%, mas até lá nunca tinha feito o esforço, ah, devias ser ator, não, nem por isso, muito pelo contrário, que vai estudar direito, vai estudar economia, vai fazer isto e eu, pronto, eu fui, mas depois sendo filhos de artista, para mim era sempre difícil, eu sempre ouvi o meu pai dizer que não queria ter um trabalho das novas 5, atrás do meu secretário e que era isto, que eu, às tantas, disse, e também não é isso que eu quero fazer, o que eu quero fazer é arte. E pronto, e aí começaram-me a apoiar completamente. Mas nessa altura em que tu ainda fazias a economia e o teatro, alguma vez tu pensaste, nem por não conseguir, não pensaste mesmo só optar por um dos caminhos? Na universidade não me fazia diferença, ou seja, quando estava na universidade podia sair sempre com o curso de economia, que não me fazia mal nenhum e eu até gostava daquilo que estudava, eu sabia sempre que ia desistir da economia assim que acabasse o curso, ou seja, e estava logo desde o primeiro ano assim que eu decidi estudar teatro, eu sabia que não ia, não ia, aliás, os meus amigos, havia vários dos meus colegas a quem eu dava explicações que eram alunos que tinham sido enviados pelo governo nigeriano para estudar economia, que tinham, vão estudar economia e eles viam, eu como já tinha feito muitas das cadeiras na minha escola, eu dava-lhes explicações e eles diziam, pá, Laurence, não acredito, mas tu tens as melhores notas e não vais seguir esta percaria, vão-te oferecer estágio, vão-te oferecer trabalhos de certeza quando seres aqui, e eu dizia, ok, mas não é isto que eu quero, ou seja, eu safava-me, eu saía até com notas altíssimas em economia, mas eu já sabia que era, não era a vida que eu queria, aliás, a coisa, eu tinha lido, não me lembro onde é que eu li um livro, eu tinha lido uma biografia que alguém dizia que tinha estado mais ou menos na mesma situação, agora não me lembro o que é que era, e que a coisa que eu tinha feito mudar de ideias ou fazer a escolha foi que não havia nada pior do que ser alguém bem sucedido na sua profissão aos 50 anos e se calhar ter tudo, ter o dinheiro todo, ter uma vida, ter uma família e pensar que nunca tinha tentado o seu verdadeiro sonho, e eu comecei a pensar em mim e pensava-me atrás de uma secretária, grande economista, trabalhar num banco ou o que quer que fosse, muito bem sucedido, mas que nunca estaria feliz ou nunca me teria sentido realmente fulfilled, nunca tinha sentido completo por não ter tentado ser ator. e quanto mais pensava neste, e sonhava nisto, sonhava, tipo, eu aos 50 anos, eu aos 60 anos, a pensar que nunca tinha tido essa oportunidade ou ter tido a coragem de ter seguido esse caminho, e depois disse que no final de contas há um speech, há um discurso que eu gosto muito do Buzz Lerman, que diz isto é tudo uma corrida, mas no final de contas é só connosco próprios. e eu pensei, pronto, no final de contas esta corrida é comigo, é as minhas opções, e só eu é que vou ser o meu maior crítico, e pronto, e sou muito mais feliz, mesmo sendo uma vida de altos e baixos, que poderia também ter sido em economia ou não, achei que isto era mais o caminho que queria fazer. Lá está, não é que na altura, se calhar, o teu pai, ele não te proibia, mas ele se calhar, ele via esses altos e baixos, e não queria que tu passasses por esses altos e baixos, porque para ele, economia ou advogado ou qualquer coisa, se calhar, não tinha esses altos e baixos? Não, completamente, ele até hoje me diz, tipo, ele diz que tal como eu, quando ele próprio foi estudar, e que na altura dele ainda, se calhar, era mais difícil, os meus avós eram todos, a minha família era toda da indústria farmacêutica, e ele de repente queria ser ator, e ele dizia, ele teve que provar que aquilo que eu ia fazer era profissão. Mesmo estando nos Estados Unidos, depois teve que provar nos Estados Unidos que ele queria ser ator aqui, e quando eles dizem todos, mas tu és português, ou seja, estás sempre a provar que isto é uma profissão e que podes fazer a vida disto, obviamente vais tendo que fazer outros trabalhos ao lado, eu trabalho em restaurantes, o meu pai trabalha em restaurantes no princípio da carreira, não há milagres, agora, esperemos sempre ter a oportunidade de um dia poder fazer isto e não ter outros trabalhos e conseguirmos pagar as nossas contas todas através da nossa arte. Não é fácil, em Portugal muito difícil, mas quem faz esta profissão é muito por amor à profissão, e no final de contas, apesar de não ser a vida mais estável, é a vida que nos faz mais felizes, e acho que ninguém vai para esta profissão, ou quem vai para esta profissão porque quer ser estrela de Hollywood e fazer milhões vai com a cabeça errada, toda a gente acha que entra nesta profissão porque pelo amor à arte e pelo amor da representação, porque senão acho que muito fácil nos perdemos. Se é para fazer dinheiro ou para termos uma vida mais estável, acho que sim, acho que há outras profissões que se calhar se adequam mais. E tu também, tu depois já trabalhaste com o teu pai e em vários projetos, até houve um filme que também interpretaste a mesma personagem dele, só que mais novo. Como é que estás a trabalhar com o Joaquim de Almeida, que é teu pai, mas ali é o teu colega? Pá, é tranquilo, é muito fácil no sentido, já sabemos quem é que manda e quem é que tem mais experiência. Ele acaba por ser o meu maior professor também, porque ele ajuda-me com castings, eu também o ajudo com... Às vezes quando ele tem que estudar eu ajudo-lhe a ele, ou seja, vou aprendendo com ele, às vezes ele aprende comigo no sentido... Aliás, nós temos e já tivemos muitas discussões com o meu pai às vezes dizia certas coisas em inglês e eu dizia-lhe, pá, isso não faz sentido em inglês e ele, pá, mas eu já faço isso há não sei quantos anos e eu, não é isso, o inglês não faz sentido. Obviamente ele é mais difícil às vezes de perceber, eu estudei sempre em inglês, ele apesar de estar nos Estados Unidos há 40 tal anos, fala 6 línguas, às vezes aquilo não lhe entra e eu, pá, estás a dizer isto mal porque na língua inglesa, e depois ele lá percebe, ele, pá, obrigado, obrigado, ou seja, nós também nos divertimos com esta própria profissão quando estamos às vezes a ensaiar para outras coisas juntos, quando trabalhamos juntos. É ele quem manda, mas sempre obviamente eu com as minhas opiniões, mas eu estou lá só normalmente para aprender com ele e para perceber... Aliás, eu quando fiz esse casting, eu tive que fazer o casting com qualquer outra pessoa para fazer dele mais novo aqui nos Estados Unidos e eu lembro-me de dizer, é pá, desculpem lá, mas tipo, aqui ninguém faz melhores aqui na Almeida que eu que vivo com este gajo. E eu lembro-me de entrar, aquilo ainda demorou, pá, aí duas semanas a saber que era eu, depois lá eles voaram-me para a Dallas, eu quando cheguei a Dallas o realizador vira-se comigo, lá indo e fez-me uns ensaios e eu o ouço, mas não, ele me diz assim para a assistente, depois este gajo, realmente, nós não podíamos ter ido buscar melhor. Eu vivo com ele em casa, sei, vou fazer exatamente o que é que eu... Pois pronto, é assim, não, nós temos uma relação muito... Falamos, aliás, mesmo de estarmos agora a falar nós os dois, eu estava a falar com ele ao telefone e falamos várias vezes ao dia, se calhar até demais às vezes, mas falamos pelo menos todos os dias e pronto, e trabalho, ele pede-me ajuda, eu peço-lhe ajuda e é sempre, é uma cooperative relationship. No início, o quão difícil foi separar o Lourenço do Joaquim para as pessoas, para os outros, porque tu és filho do Joaquim da Almeida, tanto pode ser os seus prós e os seus contras. É, muito boa pergunta. Continua a ser, acho que continua a ser muito difícil. Acho que, aliás, eu digo que isso é o meu... Como é que se... Não é o lema, é o... Isso é a coisa que mais me vai, que mais me persegue na vida e uma das razões também que eu quis sair e se calhar passei menos tempo em Portugal a certa altura, e hoje estou mais confortável com isso e volto mais, é o facto de, como tu disseste, eu cresci sempre sendo o filho do Joaquim da Almeida e serei sempre o filho do Joaquim da Almeida e é muito difícil separarmos isso e acho que qualquer pessoa em Portugal que seja, que são os filhos de atores ou de outros artistas ou figuras públicas, todos lidam com isso e por isso é que muitos acabam mesmo por não seguir os... mesmo que quisessem ou acabam por, se calhar, fazer outras coisas dentro das artes diferentes ou acabam por fazer outras profissões, mas... se calhar que lá tocam na indústria, mas muitos não querem seguir a profissão, há muitos filhos de atores aqui nos Estados Unidos que às vezes não querem fazer, não é por medo de não serem bem-sucedidos, é porque é muito difícil fazer essa separação porque a pessoa acaba sempre por ser o filho de, há as expectativas do filho de, ou seja, mas no final de contas somos nós à frente da câmara, somos nós a fazer o nosso próprio... e é como tu disseste, há prós e contras, obviamente estamos dentro da indústria porque conhecemos algumas pessoas, o meu pai não é pessoa muito de pedir cunhas nem nada disso, por isso eu diria que mete-me no mesmo patamar, vai, o meu pai sempre foi assim, sempre me disse, dizem merda-te, eu vim para aqui sozinho, ele disse, vai fazer as tuas coisas, vai fazer os teus estudos, estou aqui para te apoiar, mas não me faz favores nenhums. E os contras, obviamente, já tive, já soube de vezes que se calhar certas pessoas não gostam tanto do meu pai e metem isso, ou acham que eu, uma vez houve uma situação em que alguém, em que um amigo meu virou-se para mim e disse, pois tive com esta pessoa tal e tal, que de repente estávamos a falar sobre ti para uma parte e ele disse, ah, ele deve ser filho do Joaquim de Almeida, deve ser um arrogante e ele virou-se para ele e disse, mas o que é que tu sabes do filho do Joaquim de Almeida? O filho do Joaquim de Almeida está em Nova Iorque a servir às mesas e a estudar teatro como qualquer um, tipo, paga as próprias contas. Ou seja, há sempre uma pré-imagem de quem é que é o filho do Joaquim de Almeida. Ah, é o filho do Joaquim de Almeida e o Joaquim de Almeida. E é difícil lá, às vezes, sermos o Lourenço. E por isso é que eu adoro, por exemplo, estar em Nova Iorque, onde passo grande parte do meu tempo, se não estiver a trabalhar em Portugal, em Nova Iorque sou o Lourenço. Sou o Lory, sou a Lorenza, sou o que quer que seja, mas não sou o filho do Joaquim de Almeida. E isso, para mim, foi uma coisa que fez uma grande diferença ao sair de Portugal, porque, obviamente, que as pessoas descobrem, tipo, as amigas todas da minha namorada, aqui nos Estados Unidos, quando me conheceram, ficaram todas assim um bocado, mas, tipo, eu acho um gajo normal, ficaram assim um bocado, não falas, não pá, para mim é o meu pai que tem a minha profissão. O meu pai sempre me tocou com uma humildade, é a profissão dele. Fazemos uma vida normal, ele é uma pessoa simples. Para mim é o meu normal e pronto. Mas, obviamente, como tu disseste, às vezes é difícil distinguir as coisas e acho que, por essa razão, também às vezes, se calhar, passei menos tempo em Portugal, agora tenho uma relação muito melhor com isso e como tenho uma grande relação com o meu pai, pronto, é uma coisa que vou sempre viver com isso. Agora, se passar uns dias a lamentar, tipo, é pá, ser o filho é sempre o filho, o filho, o filho, o filho. Eu cresci com isso. Era quando o meu pai estava lá, eu era o filho de Joaquim de Almeida. Depois, quando o Joaquim de Almeida ia para os Estados Unidos, eu não era o filho de Joaquim de Almeida nem era o Lourenço. Não existia, tipo, quase, em certos sítios, por isso. Porque para as pessoas de fora, o senhor Joaquim de Almeida, para ti, sou o teu pai. As pessoas, acho que não entendem muito bem essa diferença. Sim, mas acho que o meu pai, acho que quem eu conheço, e acho que as pessoas podem dizer, ah, porquê? Porque fez não sei quantos filmes lá fora, mas o meu pai é um gajo muito simples. O meu pai vai trabalhar, é profissional, aparece horas, faz o trabalho dele. Se às vezes dizem que se calhar tem um bocado de mau feitiço, se calhar às vezes tem, mas ele próprio não escondi-se, como qualquer pessoa tem dias bons, dias maus. O meu pai sempre me diz, tem que ser verdadeiro. Se não fores, se fores daqueles gajos que aparecem todos com um sorriso, todos os dias, tipo, ele dizia... Às vezes tinha colegas, e eu tinha igual, colegas americanos que dizem, ah, é, tudo tão positivo. O meu pai diz, hoje estou mal disposto porque isto vai acontecer. Hoje estou bem disposto e sente as emoções. O meu pai, mais que qualquer pessoa que eu conheço, sente as emoções à flor da pele. Se às vezes está mal disposto, está mal disposto, e as pessoas sabem, se está bem disposto. Agora, como profissional, como pessoa, simples, profissional, sempre a horas, faz o trabalho dele, faz o trabalho bem, acho que ninguém tem realmente mal a dizer dele, e acho que se é o Sr. Júlio Almeida, se não é, o meu pai está todos os dias tranquilo, com uma alta, tipo, a almoçar, e é humano como qualquer outro ator, como até o maior star de Hollywood seria. O ano passado, quando ele foi ao programa do Gosha, ele, depois, houve uma altura que, antes de passar o teu vídeo, que estava a falar ali um bocadinho sobre ti, sobre a tua irmã, e ele sobre ti disse que só te faltava aquela pontinha de sorte. Tu achas o mesmo, o talento, tu já o tens, mas nem sempre o talento é o suficiente, realmente é preciso ter essa tal sorte. Acho, acho, acho que me falta a mim e falta muita gente, tipo, acho que, aliás, como muitos dos professores de acting dizem, há muitas outras, há muita gente que desiste, que desiste pelo caminho e, se calhar, nunca teve a coragem de continuar a perseguir ou a paciência de perseguir até que houvesse essa pontinha de sorte. A pontinha de sorte de Morgan Freeman apareceu para aí aos 50 anos, a pontinha de sorte de Harrison Ford apareceu aos 31 anos, a pontinha de sorte... Estava a ler sobre uma atriz que está naquela série da Netflix About Schmidt, que ela disse, no ano que eu estava para desistir, que eu já tinha tentado tudo e eu já estava, não dá, já não aguento mais, estava em Toronto, apareceu um mês de casting e fiz seis seasons desta série incrível. Há pessoas que aparecem mais cedo, há pessoas que aparecem mais tarde. Aliás, o Francisco Frois acabou de dar uma entrevista também com o Daniel de Oliveira, que eu gostei muito do que ele disse, que foi o Daniel de Oliveira disse, achas que chegou cedo de seres protagonista nesta novela? Ele disse, não, eu acho que isto chegou tarde, porque eu já estou há muitos anos a lutar por isto. Estive muitos anos a servir à mesa em Los Angeles. Eu ando-me a preparar para este momento há muito tempo e acho que isso são as melhores palavras que estou completamente de acordo e acho que ele disse isso muito bem, que é, nós andamos nisto todos os dias, andamos a treinar, andamos a ler, andamos a fazer a nossa vida, andamos a servir às mesas para pagar as nossas contas para continuar a lutar por este sonho que temos ou pela oportunidade de fazer os projetos que queremos. Por isso, se é preciso a pontinha de sorte, é, é preciso a pontinha de sorte. O meu pai disse, apareceu-lhe cedo e tipo, que ele teve grande sorte nisso acontecer, mas acho que a uns aparece mais cedo, outros mais tarde. Acho que o importante é, o muito importante, acho, para os atores é não entrar na frustração de, ai, não estão a acontecer, é continuar com o momento positivo e continuar a trabalhar nas nossas coisas. E obviamente que há dias bons, há dias piores, há dias horríveis e há dias incríveis. E há dias que recebemos uma parte e que estamos a filmar e duas semanas, durante, agora, por exemplo, fui fazer um filme, durante duas semanas estava, uau, todo contente, depois no dia a seguir voltamos para casa e no dia a seguir volto para novembro que estou a servir às mesas outra vez e não posso me deixar ir abaixo porque senão a próxima coisa não aparece. E acho que isso é o importante, é manter, e eu convivi-se-me com um em casa, sei exatamente, e vivi com um em casa que tem muitos altos e mesmo ele tendo muitos altos, quando tem os baixos, não é fácil. Já fizeste teatro, televisão e cinema, mas qual é que te dá mais prazer fazer? Eu diria que, neste momento, eu gosto imenso de fazer cinema, gostava de voltar a fazer mais teatro, eu, aliás, quando... Eu perdi um bocado a minha comunidade de teatro quando saí da Escócia, porque na Escócia, quando estudei lá, estudei com muita malta que fazia teatro, comecei, comecei uma companhia de teatro e fazia mais. Depois vim para aqui, enquanto ainda estudava no conservatório, fazia teatro, só que depois deixei de fazer algum teatro porque comecei a ter mais trabalhos em cinema, os meus agentes concentravam-se mais nisso, e acho que no teatro, às vezes, é importante criarmos raízes, ou seja, estudamos em Portugal e entramos dentro desse mundo e estamos... Eu, como nunca cresci em Portugal, nesse mundo, se calhar não tenho essas raízes de teatro em Portugal, por isso é mais difícil. Aqui em Nova Iorque, é um mundo muito maior, já tive, mas depois fazia muito teatro amador, que era bom para ver, mas depois, tipo, se me aparecia... Tinha o risco de me aparecer um trabalho em que queria ir para Portugal ou queria ir para ali fazer cinema e não queria perder esse trabalho, ou seja, não é fácil. Gostaria de voltar a fazer mais teatro e acho que, realmente, teatro é o que dá muito... É o que faz um ator sentir-se o mais vivo possível e acho que é o... É o... O core da arte, mas... Neste momento, eu diria só cinema porque tenho feito mais cinema, mas... E porque... Muito daquilo que eu cresci foi com o cinema, foi seguir o meu pai, o meu pai fez teatro, mas o meu pai deixou de fazer teatro no ano em que eu nasci, não sou eu, que foi a última vez que ele fez uma peça, mas adoro os dois, acho que... Acho que quando somos atores, às vezes também não podemos... Temos que... gostar de fazer tudo e gostamos de fazer tudo até ao dia que podemos ter as escolhas e temos que ter o privilégio de escolher os projetos que fazemos e... Mas acho que temos que arranjar sempre... Só o facto de nos darem... De nos pagarem para poder atuar no princípio é algo muito importante porque há tantos artistas e há tantos artistas desempregados que temos que estar sempre a adaptar-nos até ter essa pontinha de sorte em que se calhar podemos ser um bocadinho mais seletivos. Tu, ultimamente, até tens feito alguns projetos também aqui em Portugal, O Crime do Padre Amar, depois a Lúcia para a Opto. Qual é... Não é o que preferes, porque também é sempre muito isso igual a do teatro, talvez em cinema, mas trabalhar em Portugal ou trabalhar aí em Nova Iorque? O que é que... Não é o que te enche mais porque é o teu trabalho, tu estás a fazer o teu trabalho sobre o teu país, mas qual é que é a diferença, o que é que tu gostas mais de fazer? Eu gosto de... Sempre que trabalhei em Portugal tive grandes experiências, eu tive uma grande experiência agora também a trabalhar em... em Portugal com... Aliás, o ator com quem contracenei o filme praticamente todo, também tu já fizeste um podcast, o Miguel Amorim, grande ator, grande pessoa, e divertimos-nos imenso e tivemos duas semanas em que divertimos, se calhar, mais do que a maioria dos projetos, mas também me diverti muito no Padre Amaro. Quando fiz aqui a coisa da Rainha do Sul foi incrível, só que é um nível de produção ridículo, é... E eu entrei só para fazer um episódio, porque quem lá está todos os dias obviamente tem uma experiência diferente, isso é o sonho, é ser um regular numa série americana, mas as séries americanas de repente a pessoa entra e tipo, pá, é dinheiro para tudo, há tanto dinheiro envolvido, são produções tão grandes que sim, é inacreditável, mas também em Portugal é uma lição, o que se faz com tão pouco é incrível que tu também sentes que tipo, ok, somos uma equipa mais pequena e é incrível as coisas que fazemos e as horas que se trabalha e aquilo que se consegue ao final de tão pouco tempo com tão poucos takes, com pouco dinheiro, é incrível, por isso se calhar também é um esforço mais de equipa quanto o outro é um esforço de equipa, mas é uma equipa tão grande que é tipo, há tanta, há tanta gente a fazer tanta coisa, a fazer tantos pormenores, está, mas são, são pató, são, como é que eu diria, são, no final de contas tem tudo a ver com o dinheiro, agora se nos divertimos ou divertimos menos, isso não tem nada a ver, tem a ver com as pessoas que lá estão e com as equipas com quem trabalhamos, eu até agora, todas as equipas com quem tive, diverti muito, sempre que tive em Portugal todos os atores e atrizes e pessoas de proteção, sempre tive uma grande relação, por isso nunca tive, nem posso dizer qual é que me diverti mais, sei que me diverti muito neste último agora que fiz e espero-me divertir ainda mais no próximo. Que conselho é que tu davas àqueles jovens que estão agora a escolher a universidade e que se calhar querem a representação mas têm medo por causa de todos esses altos e baixos ou que não sabem como é que vão fazer ou àqueles que já estão a tirar o curso mas estão nesse limbo por causa da falta de oportunidades, que conselho é que tu lhes davas? Eu digo que não desistam, não desistam e não entrei na frustração de achar que isto nunca vai acontecer, se não acontecer, não aconteceu, mas pelo menos lutaram e façam outras coisas que vos fazem feliz. Eu não deixo de viajar, não deixo de... Eu esta semana trabalhei seis dias para... porque se calhar agora está tudo muito mais parado aqui com a... como é que se diz? Com a strike, com a greve dos atores, ou seja, há menos castings, há menos escuturas e eu aproveito e se calhar trabalho mais no meu restaurante para fazer dinheiro, para poder ir viajar, para quando tiver outros projetos estar à vontade financeiramente, para poder ter mais aulas de atuação, ou seja, temos que fazer esforços, temos que fazer outras coisas, não podemos estar em casa só à espera e não podemos pôr toda... Eu acho que o mais importante, aliás, e eu sempre disse isto e muitos dos atores muitos dos atores e muito disso vinha obviamente do meu pai, mas o... Disseram-me se a pessoa obcecar sobre a profissão, eu odiava, por exemplo, os meus amigos de curso que era a hora de almoço, era tudo, só falavam sobre acting. É pá, não, tipo, para mim isso é... Eu cheguei a chatear-me com uma amiga e disse, não vou almoçar contigo porque tu não te calo, estás sempre a falar sobre acting, eu desculpa, estou aqui oito horas dentro de uma classe a falar sobre esta precaria, cheio de atores que já não vos consigo ver à frente. Pá, fala de outra coisa, de política, de futebol, sei lá, o que quer que seja. E eu digo, o mais importante é não obcecar, o mais importante é fazer outras coisas para podermos trazer para a arte. aliás, eu tinha sempre estado a dizer isto durante o meu curso, porque eu achava que tinha tanta gente no meu curso aqui em Nova York que era, estava obcecada, a um certo ponto, o meu pai dizia sempre, aqueles que, os que são obcecados e que fazem tudo perfeitinho como se fosse aulas, eu que estava, eu dava importância era às aulas de acting mesmo, o resto fazia tudo, as aulas de voz, achava importante, mas o meu foco, eu estava ali, era para fazer o acting, e eu sempre que pudesse, quanto mais cenas eu pudesse pôr em prática, melhor. Depois havia os outros que faziam os trabalhos de casa, todas as coisas, e isso eu já tinha feito na universidade, já tinha sido bom aluno, ali eu estava, era para fazer aquilo que queria. E muitos desses, depois dos outros, tornam-se professores frustrados. Eu acho que o importante é não obcecar e o Stephen McKinley Henderson, que é um ator que agora está em grande, que esteve no Fences, que eu tive uma aula, ele veio-nos dar uma ou duas aulas, e o Stephen McKinley Henderson também foi um ator que ficou muito mais conhecido, mais tarde, já fez agora vários projetos com o Denzel Washington, ele dizia, epá, olha, eu agora o meu telefone não paro de tocar, isto aconteceu-me tipo aos 68 anos, tipo, eu fiz teatro a minha vida toda, fui ator a minha vida toda, mas de repente agora fiz dois filmes de Hollywood que se tornaram, que foram aos Oscars, e de repente agora sou o maior e ligam-me todos, mas eu sou um gajo mesmo simples, só quis fazer teatro, e ele dizia, epá, olha, eu só vos digo isto, vocês não podem obcecar sobre esta profissão, senão vão-se passar todos da cabeça, vocês têm que ir viver a vossa vida, vivam, porque se não viverem não vão trazer nada para o palco, e eu dizia, boa, ainda bem, porque de repente este gajo dizer-lhes isso, eles finalmente, muitos deles acordaram-se um bocado para a vida, e eu, por amor, esta malta, eu ia sair à noite, eu estava na hora, e eles, já temos que ir para casa estudar, e eu, aqui em Nova Iorque, tipo, acabaram de cá chegar e vocês vão para casa estudar, amigos, tipo, estudar é importante, agora, vivam um bocadinho, tipo, nós já estamos todos os dias, todos juntos, eu estudava, sempre estudei, sempre fui bom aluno, agora, achava que era importante ir viver, era ir ver Nova Iorque, era ir sair à noite e conhecer personagens, estes gás iam trancados no quarto a fazer exercícios de voz, por amor a Deus, tipo, a pessoa não pode obcecar, tem que ir pensar noutras coisas para trazer, tipo, e acho que isso é como qualquer outra profissão, advogados que só falam direito, não, a malta tem que falar de outras coisas, que é para depois, é o único, tipo, ser demasiado focado numa coisa, depois a pessoa dá aí maluco, e acho que isso para mim é o maior conceito que eu posso dar a qualquer jovem ator, baseado naquilo que o meu pai me disse, o meu pai, tipo, às vezes gosta de falar, gosta de falar de filmes, gosta de ver filmes comigo e discutir sobre filme, agora, se eu começar a fazer perguntas sobre acting, ele, dois minutos, cinco minutos depois, dizia, Laurence, não estou a ser pago para isto agora, eu, quando aparecem as coisas, faço, se tivesse um cá sim, falamos, agora, queres falar de cá sim, queres falar de atuação, por amor de Deus, vamos falar de futebol, vamos falar de outra coisa, tipo, e acho que isso é o mais importante, porque aquelas pessoas que, ficam se calhar demasiado obcecadas, para mim é, é sempre um problema. Eu estive a ver depois no teu Instagram e quando tu fizeste 26 anos, tu publicaste uma foto a tua, com o teu pai e com a tua mãe, quando tu era mais novo, e tu escreveste, parabéns a vocês, por tudo aquilo que me deram nos últimos 26 anos. Que relação é que tu tens com a tua família, com os teus pais, com a tua irmã, o que é que isso significa para ti? Os meus pais são os meus melhores amigos, eu falo com eles, como tinha dito antes, falo com o meu pai e com a minha mãe quase todos os dias, acho que, com a minha irmã, se calhar, às vezes falo um bocadinho menos, mas isso é porque ela tem 21 anos e também tem a vida dela, eu acho que, com a minha irmã, por exemplo, tenho uma grande empatia, porque acho que os dois compreendemos se calhar às vezes as dificuldades que foram e que são ser filhos do meu pai, ser filhos de uma figura pública, que acho que há muitos outros filhos e muitas outras pessoas que também sabem o que é que é, não há nada outro mundo, há problemas muito mais graves, há pessoas que não têm pais, obviamente não é, há coisas boas e coisas más como qualquer outra pessoa e como qualquer outros pais, nada é perfeito, e a minha irmã é a minha maior fã e eu sou um grande fã da minha irmã e quero que tudo corra de bem a ela e preocupo-me com ela, obviamente, temos 10 anos de diferença e como irmão mais velho estou sempre cá para ajudá-la e sempre estarei. Com os meus pais, são os meus melhores amigos e acho que se calhar não tivemos a... Acho que o meu pai tem muita sorte em eu ser um dos melhores amigos dele, porque obviamente houve fases da minha vida que esteve ausente devido à profissão que tem e devido às escolhas que fez, se calhar, às vezes nem sempre como... O meu pai teve a sorte de ter também duas grandes mulheres na sua vida, ou a Teresa, a mãe dele, a minha mãe e a mãe da minha irmã que enquanto se calhar ele estava lá fora a fazer grandes filmes e a fazer uma grande carreira e sempre nos ajudou, obviamente, e financeiramente sempre foi importante o sucesso dele para a vida que tivemos, mas se calhar não esteve presente noutras coisas e se calhar nem sempre fomos a prioridade dele acho que acho que ele próprio sabe que às vezes ele admite que a prioridade dele se calhar às vezes foi os filmes que foi fazer, foi a carreira e acho que para sermos ambiciosos assim às vezes e fazermos a carreira que ele fez às vezes isso é o que acontece, mas ele teve a sorte de ter grandes mulheres à volta dele que lhe deram a oportunidade de ter uma família e de terem dois filhos com quem ele tem uma grande relação e acho que isso é muito importante, acho que ele é o grande ator que é e tem a vida que tem também pelas pessoas que estiveram à volta dele e começando pelas mães dos filhos dele a minha mãe tem uma grande relação é a pessoa que eu mais amo é a minha maior fã faz tudo por mim sou um menino da mamã sou filho único da parte dela só tenho coisas boas a dizer acho que as mulheres o meu pai é o primeiro a dizer isso sobre a minha avó e sobre as mães dos filhos as mulheres sabem sofrer se calhar muito mais que os homens a minha mãe desde os 5, 6 anos quando os meus pais se separaram sempre tiveram uma grande relação mas foi ela que me criou grande parte dos anos foi sempre ela que esteve sempre lá o meu pai fez tudo por ser o pai mais presente possível dadas as circunstâncias e hoje em dia somos muito presentes na vida um dos outros mas se calhar quando ele esteve num auge se calhar quando era mais jovem hoje em dia também há FaceTime há outras formas que é mais fácil estamos os dois nos Estados Unidos que é muito mais fácil estarmos juntos mas na altura houve fases que obviamente ele ia 3 meses fazer um filme para não sei para onde eu via o meu pai às vezes cada 6 meses cada 3 meses cada 5 meses depende mas não não tenho nada não há nada que eu percebo a razão que ele fez as coisas que fez as escolhas que fez e eu sou o maior fã dele sou muito orgulhoso e respeito muito tudo o que ele conseguiu ele sabe disso e ou seja não vou não diga ah ele não teve quando eu se calhar acabei o liceu não estava lá ok acontece acho que os nossos pais não podem deixar de viver as vidas deles porque nós porque os filhos nasceram acho que os pais têm que tentar dar tudo aos filhos têm essa responsabilidade mas são humanos e também estão a viver a vida deles e não devem parar a vida deles devido aos filhos e acho que o meu pai continua a ser um pai muito presente continua a ser para mim o melhor pai do mundo obviamente mas acho que foi importante para ele também continuar a viver a vida dele e ser o Joaquino Almeida figura pública o Joaquino Almeida como pai é incrível tudo o que eu preciso está presente e a minha mãe igualmente tal como a mãe da minha irmã posso dizer o mesmo por isso em termos de família se calhar não foi sempre é uma família muito moderna em que o meu pai se dá com as suas ex-milheres vamos todos a almoçar se calhar trato os meus pais muito mais como amigos do que como pais mas existe sempre um respeito mútuo e pronto acho que as pessoas às vezes dizem como é que é possível vocês serem tão amigos tipo o tempo que eu passo aos meus pais eu digo acho que é a melhor forma de lidarmos com as coisas e e não mexer no passado tipo ou fases melhores ou fases piores mas no final de contas tive uma grande infância sou a pessoa que sou devido a eles devido à educação que me deram e acho que isso é a coisa mais importante que é sempre tive os pés se calhar às vezes menos mas sempre tive os pés bem assentos no chão devido à realidade que os meus pais me deram e acho que os pais deles também lhes deram a eles e foi por isso acho que não é por ser filho do Jaquino Almeida ou ser aquilo eu nunca usei o nome do meu pai como desculpa para o que quer que seja faço o que os outros faço sirvo às mesas como qualquer outro faria não não é por isso que estou em casa sem fazer nada ou que acho que sou aquilo ou que acho aquilo é assim e não interessa os meus pais criaram-me como qualquer outra pessoa e acho que o importante primeiro é ser humano se tu pudesses escolher um momento da tua vida para poder voltar a viver qual é que é que tu escolhês? ui um momento isso é difícil isso é difícil essa agora diria que se calhar acho que se calhar a primeira vez que consegui o casting da Rainha do Sul foi o primeiro grande casting que consegui acho que foi o momento em que eu finalmente pude dizer estava com o meu pai na Califórnia aliás quando recebi as notícias estávamos num bar e de repente eu olho para o meu e-mail e finalmente recebi a confirmação porque eles ainda estavam a discutir quem é que estava entre eu e outros dois atores e acho que quando descobri foi a primeira vez eu lembro-me de sair do bar sozinho só para apanhar e dizer foi a primeira vez que pude dizer ok eu sou ator para mim como tu disseste aquela distinção de fazer o Joaquim de Almeida e o filho do Joaquim de Almeida foi a primeira vez que eu consegui dizer a mim próprio ok Lourenço tu és ator tu escolheste isto e é isto que tu vais fazer e foi a primeira vez que me deram um trabalho em que eu estava a ser pago já tinha feito teatro obviamente tinha uma companhia de teatro mas foi a primeira vez que me deram um papel e eu disse ok Lourenço tu és ator e o mais incrível foi que eu a caminho na semana na semana antes eu estava estava nervoso tinha feito o casting e estava à espera de saber notícias e eu antes de voar para ela estava aqui em Nova Iorque e estava a caminho do trabalho do restaurante onde trabalhava e enquanto estou no lado da rua e há um senhor afro-americano que atravessa a rua e vem ter comigo eu tinha na altura 21 anos e vem ter comigo e diz você é um ator você é um ator você é um ator você é um ator e eu virei para ele yes I am yes I am e ele thank you man e o gajo continuou a andar e eu andei ao teu trabalho e eu lembro-me de sentir ah isto vai correr bem isto vai correr bem na semana a seguir que recebi o papel e foi a primeira vez que acho que entrou ok tu és ator e acho que isso é muito importante porque não há nada as pessoas podem te perguntar podes nunca ter feito nada e é difícil dizer ah eu sou ator és ator mas o que é que fizeste o que é que vais fazer o que é que são os projetos é difícil e acho que isso para os jovens atores é das coisas mais difíceis até termos se calhar alguns papéis é difícil dizer ou até entre papéis às vezes de repente se calhar trabalhámos muito consecutivamente de repente não estamos os castings não estão a sair bem ou às vezes não tem nada a ver com sair bem não tiveste algum trabalho durante algum tempo e tens que continuar a dizer eu sou ator só que pronto é assim nem sempre está a correr bem nem sempre a estrelinha está lá mas as coisas acontecem acho que acho que isso foi o momento que foi muito importante na minha vida foi o admitir finalmente ter confirmação para mim próprio de ok tu és ator e tu sabes o que é que andas a fazer onde é que imaginas o Lourenço daqui a 10 anos o Lourenço daqui a 10 anos o Lourenço daqui a 10 anos é capaz de estar em Nova York como é capaz de estar em Portugal outra vez não sei isso é um meio cógnico de onde é que estarei a viver mas eu espero que o Lourenço daqui a 10 anos esteja a fazer cinema teatro o que quer que seja e que me esteja a pagar as contas e que não tenha que fazer e que me possa focar unicamente na minha carreira obviamente ter família há outros planos mas acho que o mais mas acho que daqui a 10 anos uma coisa que gostaria muito era que a minha que a minha profissão fosse unicamente ser ator e poder fazer arte e ter esse privilégio de fazer arte todos os dias sem preocupação bem planos para o futuro o que é que nos podes dizer projetos que estejas a participar ou que irão sair em breve neste momento nada só à espera de castings acabei agora um filme com o Miguel Amorim que gostei muito de fazer que foi O Ódio das Vilas para a RTP não sei quando é que sai deve sair nos próximos dois meses acredito eu com um realizador jovem também que é o Luís Porto que acho que tem muitas cartas a dar ainda gostei muito de trabalhar com ele gostei muito de trabalhar com a produção trabalhei com outros atores com a Rita Rocha Silva que também é uma grande atriz entre outros e nada e agora é esperar até o próximo estas coisas às vezes acontecem de um dia para o outro este filme eu estava em casa de um dia para o outro dois dias depois tive que viajar para Lisboa e ir filmar como já disse antes o importante é manter a mente positiva e ver aquilo que vem esperemos que a greve dos atores acabe o mais rápido possível e que hajam mais castings e mais trabalho para tudo acho que não é fácil acho que é importante esta greve que está a passar nos Estados Unidos mas é importante lutar pelos direitos dos atores e dos artistas e dos escritores etc não é uma indústria fácil mas acho que é ver o que é que vem aí acho que ainda há muita acho que como qualquer outra pessoa temos de ser positivos naquilo que vem no futuro e manter a energia positiva porque eu acho que acho que isso é a coisa mais importante acho que metendo quanto melhor a energia que metemos no mundo outras coisas virão e pronto continuar a viver agora vamos entrar numa parte diferente que é o final do podcast eu faço mais ou menos 4, 5 perguntinhas e tu respondes rápido com as primeiras 2, 3 palavras de vir à cabeça ok como é que é ser ator? inacreditável sentir-me vivo exuberante ecstasy como é que é ser ator fora de Portugal? trabalhador difícil sonhar sonhador confiante preciso ser confiante como é que é ser filho do Joaquim de Almeida? é para uma dor de cabeça não, estou a brincar incrível sempre orgulhoso feliz e com muito respeito pela arte que ele fez e não só ele ele como o avô fez e a família e tudo um privilégio como é que é morar em Nova Iorque? incrível melhor cidade do mundo a seguir a Lisboa continuam a achar que Lisboa é a melhor cidade do mundo mas acho que Nova Iorque todos os dias personagens coisas novas adoro estar no metro com os headphones e observar pessoas acho que uma cidade ótima para atores a estudarem aquilo a estudarem personagens etc e agora a última como é que é ser o Lourenço de Almeida? é ser feliz é ser é ser tranquilo às vezes termos as nossas ansiedades também mas ser o Lourenço de Almeida é não ser o filho do Joaquim de Almeida ser mais do que isso é ser é ser o próprio ser humano mas ser também filho do Joaquim de Almeida e filho da Cecília Gonçalves que é importante não esquecer a Cecília porque a Cecília foi é preciso de dois para fazer o Lourenço por isso às vezes não é só o filho do Joaquim de Almeida é o filho da Cecília Gonçalves chegou assim ao fim mais um episódio do nosso podcast como é que é agradeço mais uma vez a presença do Lourenço e desejo-te a maior sorte daqui para a frente obrigado meu Zé foi um privilégio foi um prazer fazer isto contigo muito obrigado como é que é como é que é como é que é como é que é Obrigado por assistir